Um donut rosa com cobertura, com os que Homer Simpson gosta de comer, dá as boas-vindas na primeira loja do mundo dedicada à família de uma das séries animadas mais conhecidas do mundo, os Simpsons. O estabelecimento na cidade de Pequim, na China, vende roupas estampadas com imagens de Homer, Bart, Margie, Lisa e Maggie Simpson, além de outros objetos com referência à família de Springfield. O comércio conta com o patrocínio dos produtores e distribuidores americanos do desenho animado Grace Films e 20th Century Fox, que reconheceu o estabelecimento como o primeiro do mundo dedicado ao universo dos Simpsons. O funcionário Liu Huoxuan, de 20 anos, confessa ser um fã da família americana fictícia e conta que a série também é um sucesso entre os chineses. Ele adianta que serão abertas outras lojas em todas as grandes cidades chinesas. A série, Os Simpsons, que em um de seus episódios critica com seu humor ácido o regime chinês durante uma visita que a família faz a Pequim, chegou a ser proibida nas televisões do país por anos, mas já está acessível em alguns canais chineses. Obrigado. 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 Obrigado.